Ao ver meu Jesus pregado na cruz Eu sinto vergonha por não merecer Sua graça e paz então recebe Sua glória encheu meu ser Eu louvarei ao meu Jesus Lá na cruz pois sua morte não foi em vão Não vou sentir mais dor nem pesar Só amor vou louvá-lo lá na cruz E quando o mal manchou meu viver E o fruto da vida privou-me de ter Meu Deus com seu amor me proveu Salvação na cruz Ele deu-me perdão Louvarei ao meu Jesus Lá na cruz pois sua morte não foi em vão Não vou sentir mais dor nem pesar Só amor vou louvá-lo lá na cruz Sim na cruz Sim na cruz Sempre me glorio Não vou sentir mais dor nem pesar Só amor vou louvá-lo Vou louvá-lo Vou louvá-lo Vou louvá-lo Vou louvá-lo Vou louvá-lo Amém 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 Amém